A Prefeitura de São Luís anunciou hoje a ampliação do tempo de uso do bilhete único no transporte público da capital. Agora os usuários têm até duas horas para fazer a mudança de ônibus desde que permaneçam no mesmo sentido da viagem. O serviço permite ao usuário do sistema de transporte urbano embarcar em linhas de ônibus integradas fora dos terminais pagando apenas uma passagem. A Polícia Civil cumpriu hoje na capital 14 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem uma facção criminosa. Essa facção atuava principalmente nos bairros Vila Conceição e Altos do Calhau. Entre os presos estão quatro mulheres, suspeitas de auxiliarem membros da organização criminosa que estão presos. Ainda foram cumpridos mandados no interior do Maranhão e também no estado de São Paulo. 144 servidores da Prefeitura de Imperatriz vão ter de devolver os valores recebidos de forma irregular do auxílio emergencial pago pelo governo federal. A recomendação é da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas do Estado. Uma operação conjunta dos órgãos identificou os repasses irregulares. Pelos critérios, nenhum servidor, independentemente da situação jurídica, tem direito a receber o auxílio emergencial criado durante a pandemia da Covid-19. A Prefeitura de Imperatriz diz estar ciente da situação e já orientou os servidores sobre como proceder para efetuar a devolução do dinheiro até o dia 15 de dezembro. Aprefeitura de Imperatriz Aprefeitura de Imperatriz Aprefeitura de Imperatriz Aprefeitura de Imperatriz Aprefeitura de Imperatriz